Fala Vascaíno, fala Vascaína, Vascão contratou um novo diretor de futebol e a gente veio trazer alguns detalhes dessa contratação, trata-se de Pedro Martins, o diretor do Cruzeiro, se desligou do Cruzeiro agora e vai assumir a pasta no Vasco da Gama. E a gente vem trazer alguns dados dessa contratação que num primeiro momento deixa o torcedor um tanto quanto desconfiado, tendo em vista que o Cruzeiro não conseguiu bons resultados nos últimos anos, teve muitas demissões de treinadores e a gente vem trazer para você, torcedor, alguns parâmetros para fazer um comparativo, por exemplo, com o último diretor executivo do Vasco, Alexandre Matos. Vasco, então, fechou a contratação de Pedro Martins, diretor executivo que estava no Cruzeiro, se desliga do Cruzeiro para assumir o Vascão aí, o cargo de diretor executivo do Vasco. E a gente traz aqui para vocês alguns valores gastos aí nessa última janela, contabilizando somente 2024. A gente vai fazer um levantamento de 2026 para conseguir trazer um parâmetro mais amplo para o torcedor entender, então, acho que o Vasco tem o quarto maior orçamento na temporada, enquanto o Cruzeiro tem o décimo quinto orçamento, gastando somente 11,8 milhões. Mas o Vasco tendo gasto 120 milhões aí, aproximadamente. A tabela mostra a diferença de valor gasto por Pedro Martins e Matos. Números da janela, o Cruzeiro gastou aproximadamente 11 milhões, enquanto o Vasco gastou 120 milhões. Mas não estou aqui defendendo a contratação do Pedro Martins, não conheço, não sei se ele tem capacidade para estar à frente da pasta de diretor executivo. O que eu posso falar é, por experiência, que o Vasco contratou o diretor executivo, que era unanimidade na torcida Cruz Maltina e não resolveu os nossos problemas. O Vasco tinha que fazer contratações pontuais para sanar as carências que tinha no elenco e o Matos não deu conta disso. O diretor badalado, querido por todos, não conseguiu fazer isso, fez contratações questionáveis. Então, a gente hoje tem Pedro Martins, que tem um currículo aí interessante, para assumir a pasta. Então, tentar analisar os números e esperar realmente o trabalho dele, para a gente poder fazer uma melhor análise daí. Mas, levando em consideração o orçamento que tinha à disposição, por exemplo, no ano passado, o Cruzeiro passou com muito menos susto do que o Vasco, por exemplo, beliscou uma vaga na Sul-Americana, enquanto o Vasco sofreu o campeonato inteiro com um orçamento bem mais elevado, um orçamento bem amplo aí. Então, é esperar realmente o trabalho acontecer, para vir falar um pouco mais. Mas, o Vasco fechou com Pedro Martins, para ser o diretor executivo de futebol do Cruz Maltina. Deixe aqui nos comentários o que você acha da contratação. Forte abraço, saudações vascaínas. Não deixe de curtir o vídeo, deixar o comentário, se inscrever, compartilhar para geral. Valeu, pessoal! Tchau!